Olha, gente, isso aqui tá representando o Brasil, essa escola aqui, que fofa, as crianças, tudo com pandeiro, o nosso... Olha ali, como é o nome dela? Tucano, né? Por que tá com o Tucano? Olha a Bruxa Velha. Olha, gente, aqui representando o Brasil. A Bruxa Velha da escola que eu odeio, ela foi uma cara dela. Qual? Aqui, Brasil e Portugal, as escolas também. Manda esse povo roubar a saia. E essa aqui são as mamães, as mamães, as mamães do século XXI. Aqui eu vou roubar a saia daquela menina ali. Né? Gente, no do Brasil não tem só samba não, viu? Tem um mero detalhe, até presidiário tem. Inscreva-se a nossa mãe! Olha só, ra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?